Fala gente bonita, boa tarde Vou pegar umas mangas aqui Olha lá meu povo, onde é que está lá Meu pai, minha mãe E meu filho Fábio Vamos lá mais nós Então pessoal, está ventando muito então Pode ser que o som não fique bem legal Vamos lá naquele burro Buscar a manga para fazer doce ali galera Olha Muita manga madura aqui ainda Aquele manga comum eu gosto Aquelas mangas lá costumam ser docinho, sadia até Quer levar nessa bolsa aqui Fábio? Você trouxe uma sacolinha Você trouxe uma sacolinha? Ah seu espertalhão Nossa, mas tem manga madura Mas tem uma sadia lá em riba A gente olha a corzinha delas Fábio, você vai acertar sua avó Fábio Fábio jogando manga O pai já está suado É mesmo Fábio, cuidado Juve meu filho Aqui tinha uma casinha velha aqui, você lembra? Era aqui não era pai? Olha aqui, esse moirão aqui Era de um stay de uma casinha Olha aqui ó A veinha do facão ali Aí Fábio Não está na escubou Não é para você não? É a cimentaria Crédito, já pegou já Só não vai lançar a cola já Sadia mãe essa manga? É que não tem manga Ei mãe, está bonito aqui em Olha o coqueiro macaúba Olha o coqueiro macaúba Tem uma queda no barro Ô mãe, jurava que só iria pular mãe Estava até filmando a senhora aqui mãe Pula mãe Pula mãe, vamos nós ver? Pula mamãe Ah mãe, pula mãe Ô mãe, não sabia que tinha tanta manga madura nessa época agora Não Cadê aquele bambuzinho? Tem umas mangas ali mais gostosas Eu vou arrancar uma Pera de chover Vai não meu filho Pisa nesse barranquinho aí É Não moço, de lá para a sua esquerda Para a sua esquerda Ô, vou sair de baixo desse pé de manga Está vendo mãe? Só está caindo manga madura Fábio, a esquerda Olha o barranquinho duro lá para o lado da sua esquerda Meu filho, ele não sabe que lado da esquerda dele não Fala esquerda Fala esquerda, ele pensa que é política As caixas de... Onde pega ele tem alguma Então galerinha, nós vai embora agora né Pegamos umas mangas ali ó, você vê Aquela senhorinha ali pegou um balde de manga Essa manga... Não vou mostrar para vocês, senão vocês não vão acreditar Vai lá Aí pessoal Vindo aí Gente, muito obrigado a todos vocês que nos curtiram, que nos prestigiaram com um tempinho para assistir nossos vídeos hein E por gentileza eu peço a todos vocês que se inscrevam no canal e deixem o like Muito obrigado Obrigado